A ideia do livro, na verdade, surgiu com a Susana Lopes de Alexandria e o Salvador Nogueira Em um dos eventos do Roosevelt, que a gente foi batendo papo, fazia tempo que a gente não se via E ela falou, pô, a gente podia escrever um livro, podia fazer, aí o Salvador podia mesmo Eu falei, poxa, podia mesmo, né? E ficou numa ideia Aí um belo dia, um dos nossos associados, que é o Antônio Ele fez uma reunião comigo, com o Salvador, dia 1º de maio E aí ele falou, pô, vamos fazer esse livro da Acontecer E na verdade, fisicamente, estruturalmente, foi o Antônio que acabou propiciando a produção desse livro No dia 1º de maio desse ano, 2019, numa reunião aqui, aqui mesmo, nesse espaço Eu, Almirante Luiz, Comodoro Salvador Estávamos conversando sobre a possibilidade de uma convenção Para comemorar os 30 anos Não tinha nada certo ainda Tínhamos acabado de fazer a convenção do Saru, do Doug Jones E, poxa, vamos deixar passar em branco os 30 anos Não, não pode, vamos correr atrás, tá? E surgiu a sementinha da ideia da convenção dos 30 anos Além de muitas outras ideias Inclusive a ideia de fazer o livro contando os 30 anos da nova frota, né? É, na verdade, a ideia do livro dos 30 anos foi mais do Salvador, do Luiz, tá? E do Antônio A gente estava complicado para tentar descobrir o que fazer na convenção de 30 anos Porque o Roosevelt falou, pô, vamos fazer uma convenção, ver seus 30 anos E a gente não tinha um motivo ainda Porque até esse ponto a gente não tinha contratado um ator A gente não tinha visto possibilidades E a ideia de, ah, F30, vamos fazer uma convenção para comemorar os 30 anos da frota, né? E aí veio, quando estava em reuniões, tá? Eles tiveram a ideia de fazer o livro Surgiu com o Antônio falando lá, pô, e se a gente fizesse tal coisa? Pô, eu e o Luiz achamos uma ideia fantástica E falamos, não, temos que fazer isso mesmo E aí é engraçado porque, assim, era uma ideia que já estava na superfície há um bom tempo Eu me lembro em 2016, quando houve o lançamento de Star Trek Sem Fronteiras aqui no Brasil E eu e a Suzana Alexandria estávamos lançando o Jornada nas Estrelas Guia da Saga A gente já comentava ali, poxa, precisa ter um livro para contar a história da frota, né? O próximo livro tinha que ser esse, da história da frota E aí, claro, a ideia nasceu e morreu ali E ressurgiu agora com os 30 anos De uma forma muito oportuna E de uma forma mais rica E múltipla do que a gente podia imaginar, né? Cada um das pessoas que fizeram parte dessa história Contando aí um pedacinho E a gente foi montando esse mosaico, né? Cada capítulo trazendo um pedacinho da história E o resultado final, tenho certeza que vocês vão ver Realmente ficou espetacular Bom, quando surgiu essa ideia de fazer um livro de 30 anos da frota A primeira coisa que me veio à cabeça é que eu ia me lembrar de muita coisa Que se alguém não escrevesse ia acabar se perdendo com o tempo E é muita história boa para se perder Então eu achei a ideia bem legal Porque nada, nada, 30 anos é mais do que uma vida Bom, quando a gente recebeu o convite aí para participar do livro da nova frota Achei ideias muito bacanas, né? E de cara já me remeteu a memórias Eu tenho memórias muito emotivas, emocionais De várias convenções, né? Quando pensamos no livro A gente tinha realmente que pôr pessoas Que participaram da história do clube, né? Para escrever os capítulos, né? E aí, poxa, o Roosevelt, né? O Edson, o Fernando, a Susana e óbvio, né? O Amalbi, o Amalbi E isso da fase um pouco mais anterior, né? Um pouquinho mais anterior Mas da nova frota, né? Que é o que representa, né? Do novo formato Aí nós tínhamos que pôr de qualquer jeito O Salvador O Marcos Klein, né? E aí vai A gente tem também Que colocar o Penterist O Fernando Penterist Que é um jornalista fantástico Um grande amigo Um cara bacana pra caramba E até um dos capítulos eu fiz Deu e ele juntos Que foi muito legal isso daí Tá? Então, bem legal E pedimos também o pessoal da academia fazer O Ivo Heinz está lá Então tem bastante gente no livro É bacana porque é um livro que Apesar de um capítulo ser escrito por cada pessoa Falando de cada momento Ele está bem fechado Está bem arrumadinho Está bem sincronizado De minha parte Eu trabalhei mais como escritor Fora o papel de organizador Trabalhei nos capítulos mais recentes Que é onde eu participei O que não quer dizer Que eu não tenho uma história pregressa com a frota Tenho sim Mas aí como fã Fui durante muito tempo fã com a frota Me formei em Star Trek com a frota E é um privilégio singular De repente estar nessa posição agora De poder ser o contador de histórias da frota Eu, Fernando Penterist O Luiz Navarro Que somos os organizadores desse livro Temos esse privilégio singular E para nós é uma alegria muito grande Poder trazer essa história Que é uma história que eu tenho certeza Que toca o coração de muita gente Inclusive o meu Então, o capítulo que me coube Nesta obra maravilhosa Com relação ao retorno Assim, nas convenções antigas Eu não fazia parte da organização das convenções Eu só colaborava com o que eu podia De vez em quando aparecia lá Mas, desde que a gente voltou Eu tive uma parte um pouco mais ativa Então, coube a mim Relatar isso para vocês Como que se deu a volta Da frota Da frota Da primeira fagulha que apareceu Isso foi em 2012 Vocês vão entender por que Lendo o capítulo do livro Até agora A nova frota No estado que ela está hoje em dia Então, o meu capítulo É a descrição desse processo todo Como que aconteceu E eu conto até um pouco mais Mas, é basicamente isso Então, eu vou contar como que entrei para o grupo Que eu era diferente ali Todo mundo já era amigo Eu não conhecia ninguém Conhecia apenas o Luiz E não conhecia pela frota Conhecia pelo cursinho E tal E eu também como queria uma lista Muitas das pessoas que hoje estão participando Do desenvolvimento do clube Que estão trabalhando no clube Vieram da lista Como o João Elson Como o próprio Fernando Eles começaram A primeira interação que eles tiveram Com a maioria do pessoal Foi pela lista de discussão Então, a gente vai entrar em toda essa parte Do capítulo Uma lista chegou a ter mil pessoas participando Chegou a ter dez mil mensagens Numa semana Então, foi uma coisa bem... Uma coisa muito grande, né? Pra fazer essa capa Tipo, o Akira me mandou mensagem e tal Falando que ele tinha uma ideia Pra fazer a capa E ele queria a minha ajuda Por causa que eu tinha os uniformes, né? Então, ele queria que representasse Todo esse período de tempo Então, o uniforme representando Desde tal das eras atuais Até lá, os primórdios Porque são os 50 anos de jornadas estranhas Mas são os 30 anos da frota E a frota vivenciou vários períodos De jornadas estranhas Estamos aqui Nesse glorioso domingo 10 e meia da manhã Estamos trabalhando a capa do livro A frota 30 anos, né? E o que a gente tem aqui É um trabalho de fotografia, né? E a gente teve alguns desafios Pra cumprir Vastamente de ordem legal E acho que a gente chegou Num bom compromisso, né? A minha ideia, né? Quando eu penso na frota, né? Na missão da frota Como advogador de ciência Usando um veículo Formado nas estrelas Pra mim é meio inevitável Não estabelecer Um paralelo Com as missões espaciais americanas, né? Que são Desde as Mercurys Passando pelas Apolos Até as missões dos ônibus espaciais Todos eles Tinham um badge Tinha um badge Tinha um símbolo No qual eles costuravam Nas roupas Que estavam nas naves, né? Então, pra mim Achei que Seria legal A gente criar Um símbolo Um patch Pra honrar esses 30 anos Da frota estelar Brasil Da agora Nova Frota Muito bem Fui requisitada pelo Akir Pra fotografar os uniformes De Fernando Afonso Que tiveram a brilhante ideia De me acordar às 10 horas da manhã De um domingo Pra fazer isso Mas tudo bem Eu aceito Meu coração continua aberto O Akir O Akir me explicou A ideia dele Pra fazer A capa do livro Da nova frota E a minha criação Nesse aspecto É Essa aqui que me Que é esse patch Que vocês Devem estar vendo agora O maior detalhe O que eu tenho aqui Nesse patch São Primeiro O lema da missão Que a gente tem Escrito aqui em cima Que é Ex utopia Scientia Que do latim Vem Da utopia O conhecimento Jornal das Estrelas É um sonho É uma visão utópica Do futuro Você tem pessoas De diversas nacionalidades Trabalhando juntas Muito diferente Do que a gente tem Hoje em dia Por isso que A mensagem Toca a tanta gente Então Ex utopia A ciência Remete a isso Do conhecimento Do conhecimento Advido De um Futuro Que é utópico Dentro do símbolo Nós temos A coruja Que é o símbolo Do conhecimento A mascote de Adena E Em chamas Representando também Segundo De uma certa maneira O grande pássaro da galáxia Que é o O apelido Do Dini Roderberg Do fundo Nós temos O Cruzeiro do Sul Que é Parte da nossa bandeira brasileira Somos todos brasileiros É a estrela de jornal Em uma nave Representando O sonho E por baixo A F30 Que é o logotipo De nossa Dos 30 anos Do nosso Do nosso clube Eu acho muito legal A iniciativa deles De fazer o livro Porque realmente Faz 30 anos E muita gente conhece A Nova Frota Só não lembra De que é a mesma coisa Do que era 30 anos atrás Mudou de novo Mudou a pessoa Mas Eu gostei muito Da iniciativa Gostei muito Do que eles estão fazendo Dos textos Que eu já tive a oportunidade De ficar sabendo O que é Eu achei muito legal E hoje Eu estava aqui Com a Kira Fotografando A ideia dele Que ele vai fazer Para a capa Foi muito bacana Deu bastante trabalho Foi um Fotossutra Que eu gosto de chamar Que é quando a gente Fica fazendo isso Eu tenho umas poses Para fotografar alguma coisa Mas foi muito legal Eu acho muito bacana Essa iniciativa deles E Esse é o fio condutor Também na capa Vocês vão ver Que existe Uma função matemática E se ela for resolvida Vocês vão ver Que o resultado É uma função Que sobre 30 Se aplica ao infinito E eu acho que Não sei quanto tempo O clube do meu torno Sei que ele durou 30 anos E A pretensão Do infinito É que talvez Dure muito mais Do que 30 anos Temos pessoas De alta relevância Como a Maurício Simone Que traz uma experiência Muito pessoal Do que foi Ter o O George Taken No Brasil É um relato Imperdível E de bastidores Que todo mundo Vai querer ler Temos aí Temos aí O Marcos Klein Contando da experiência Toda com a música Em Star Trek E como ele trouxe Shows musicais Para dentro Das convenções Temos O Fernando Penteriste Que é basicamente Um historiador De Star Trek No Brasil Se você perguntar Qualquer data Para ele De qualquer evento Ele sabe É absurdo Você Você não acredita Nas coisas Que o cara Sabe de cabeça E ele realmente Mergulhou Nesse trabalho Fez um trabalho De pesquisa Fantástico Revirou Os arquivos E trouxe ali As histórias Que talvez Trinta anos atrás Fossem conhecidas De todo mundo Mas hoje Já estavam Totalmente esquecidas Temos O Fernando Afonso Que conta Uma história Muito importante Do hiato Da frota Ninguém está tentando Disfarçar o fato De que nós tivemos Um hiato A frota Teve um hiato Grande Entre 2003 E a sua volta Em 2017 Não é Nenhum segredo A gente está Comemorando 30 anos No primeiro evento Da frota Mas teve sim Esse hiato Que coincidiu Mais ou menos Com o hiato De Star Trek E o Fernando Afonso Traz todo esse depoimento De como foi Viver nesse ato E ser um fã Nesse ato E ser ativo Nesse momento Em que a frota Meio que faltou Aos fãs E claro Toda a perspectiva De todas as convenções Que marcaram os fãs Não só as primeiras Que trouxeram A fundação do clube As várias divisões Então o Diário de Bordo Eduardo Akira Traz um texto delicioso Do Diário de Bordo Escrito por ele mesmo Mostrando como que é Essa vivência Da principal publicação Da frota Suzana Alexandria Trazendo todos os detalhes Dos boletins Que a frota Publicava antigamente E claro Da frota line Que ninguém poderia Deixar de esquecer Eu liguei muito Para a frota line E o Ivo Reins Trazendo detalhes Da divisão De engenharia Pessoal mais hardcore Ali na ciência De Star Trek Mergulhado mesmo Então assim Um livro muito rico De muitas perspectivas E que traz muitas histórias Eu tenho certeza De que você vai lembrar De muitas delas Outras você vai descobrir aqui Mas certamente Vai ficar aquele Acalanto Aquele acalanto No coração E falar Não poxa Estamos fazendo Uma coisa Bonita Estamos celebrando Star Trek Aqui no Brasil Com toda Com toda A vivacidade Que podemos fazer Não A gente estava Numa reunião Na casa do Marcos Klein E aí Falei Pô Vamos fazer esse livro Em várias mãos E tal E aí Veio Então fazer assim Aquele período De hiato Da frota De 2004 Em 2016 Deixar comigo Por causa que Como eu vivenciei Todo aquele período Porque eu tive uma infância Na frota estelar E agora Tendo aqui na diretoria Da frota Eu consegui ver Os dois mundos Então deixa comigo Essa parte Para eu contar Como é que foi A experiência do fã Do que aconteceu E onde isso Se relacionava Com a história Da frota De ela ficar parada Esse tempo Mas de verdade De verdade Muita coisa da frota Continua acontecendo E a minha participação No livro Eu conto um pouco Dessa trajetória Como começou Essa combinação Inusitada Que foi Eu estava fazendo No meu canto As músicas Temas de jornada Resolvi fazer Trazer Para a vida Essa ideia Que eu já tinha Muito tempo E eu consegui Colocá-la em prática Nas convenções Da frota Então O meu relato No livro Eu passo por vários momentos Que eu conto Como que aconteceu E quais foram as convenções Que mais me marcaram E até contando De hoje em dia Nessa nova fase Da frota Que consegui realizar O meu grande sonho Que foi tocar Com uma banda Mesmo nas convenções E ficou ainda melhor Porque a gente Tocou nas entradas Dos atores Que vieram para o Brasil Então Vocês não podem perder Que o livro Vai estar bem bacana Eu garanto a minha parte Eu do resto Já não sei Eu acho que a parte Que eu quero Que eu acho Que vai ser bem interessante Para a gente ler Vai ser a parte Da Da Ederly Que ela vai contar Como foi a interação Dela com as atores Ela vai ter uma visão Um pouco diferente Da nossa Que ela teve Uma interação De ter que conhecer A pessoa Para poder traduzir Ela no palco Então ela Buscou coisas Daquele autor Aquele ídolo Dela Como o ídolo De todos nós Que é diferente Do que a gente Precisava Porque a gente Queria ver O Nimoy O Kane O Doug Jones Ver Conversar com ele Ela não Ela tinha que entender O cara Tinha que entrar na mente dele O livro em si É uma ode Aos apaixonados É uma ode Aos membros E é uma ode Ao fã-clube Principalmente O fã-clube São Textos Maravilhosos Que contam São textos Apaixonantes De arrepiar Mesmo Não é Não é só o meu Que está falando ali No olhar do fã Apaixonado Mas Tem muito ali Do Das pessoas Das pessoas que lutaram Para construir isso Das pessoas que Realmente Deram um pouquinho De si Para o fã-clube Ser o que é hoje Resumindo mais ou menos O que aconteceu Foi que Durante o encontro Do pessoal Que fazia as convenções A gente sempre foi Como uma família O pessoal Sempre se encontrava Fazia um churrasco aqui Fazia um encontro ali De vez em quando O pessoal se encontrava E num desses encontros Eu levantei a bola De fazer uma convenção De aniversário Da De Star Trek Que estava para fazer 50 anos Né Então todo mundo gostou Da ideia Mas ficou meio Ficou meio apagado Isso depois Foi só quando A gente acabou fazendo Eu e o Paulo Gustavo A gente fez um evento De 50 anos Para Paramount Lá no Miss É que E eu convidei o Luiz Para participar De uma mesa De uma mesa redonda Sobre como tinha sido A participação dos fãs Nesses 50 anos Da série Foi aí Que surgiu de novo A ideia De retornar ao clube Retornar à frota E a história É muito mais bonita Do que essa Que eu estou falando Ela é mais completa É cheia de detalhes Bacanas De serem explorados E mais está tudo Isso vai estar descrito Lá no livro Aqui eu só estou falando Por cima Me perguntaram Se eu havia lido o livro Já antes do lançamento Eu li E me perguntaram também Qual o capítulo Que eu mais gostei O capítulo Que eu mais gostei Com certeza Foi o meu Foi demais Que a gente tocou O tema de Um pouco antes Da convenção Eu fiz uma versão Do tema de Discovery E a gente tocou Na entrada Do Doug E ele Reentrou dançando Rodou piano Inacreditável E ele Dava pra ver Que ele estava curtindo Aquilo Provavelmente Acho que foi a primeira Convenção Que ele tocou Foi né Uma convenção Com uma banda Tocando o tema De Discovery Então acho que ele ficou Meio elétrico Ali Foi muito bacana E também Na entrada Do René Abelgenois A gente tocando O tema de Deep Space Nine Foi um momento épico Vi muita gente chorando Inclusive umas pessoas Que estão aqui perto de mim Bom É uma oportunidade incrível Participar desse projeto Do livro Que conta aí Trinta anos De convenções De Star Trek Trinta anos Da frota Ou como a gente Chama agora Por razões Pouco compreendidas Pelo homem Nova frota Mas é a mesma Boa e velha Frota de sempre E é uma Uma tradição Incrível de trinta anos Que a gente traz agora Pro livro Que pra mim A nova frota Já desde a época De frota estelar Brasil Tem sido muito importante Pra mim Fã de Jornada nas estrelas É muito difícil Você ter um local Onde encontrar Pessoas Que tem Essa mesma paixão Esse mesmo amor Que você E eu acho muito legal A possibilidade De um livro Contando uma história De um clube Que eu acho Muito inovador E no mundo Não tem nenhum clube Que faz o que a gente faz Nos últimos trinta anos Porque acaba Vai acabar virando Esse livro Uma cápsula do tempo Então daqui a alguns anos Dez, vinte, trinta Os caras vão olhar E falar assim Pô o que os caras faziam Que é uma ideia É um modelo bacana De trabalhar Com o fã E deixar o fã Parte do processo Então eu acho Bacana poder contar Essa história Essa história Ser encapsulada De alguma maneira E não ser esquecida Quando um dos Principais aqui do clube Não estiver mais Trabalhando com isso Então eu achei Muito lindo isso Obrigado